Você diz que tem dinheiro, mas pede sempre emprestado Você falou que você paga, você falou da palavra Você sai sempre correndo, quando vê algum soldado Você falou que é honesto, você falou da palavra Você apanha da mulher e fica todo escolado Você diz que foi o gato, você falou da palavra Você não tem galinheiro, mas frango você tem jantado Você diz que compra frango, você falou da palavra Sua roça tá largada, nem povo você tem plantado Você falou tem formiga, pois sim Você falou tá falado Você bebe na vizinha, portou com penso pintado Você falou não foi beijo Você falou tá falado Você vem da pescaria, compra peixe no mercado Você diz que é pescador, sei lá Você falou tá falado Sua roupa tá no barato E você na cama deitado Você diz que tá com gripe Você falou tá falado Sua sogra diz o que quer E você tá sempre calado Você diz que é respeito, mas é Você falou tá falado Você diz que faz um ano Que banho não tem tomado Você falou que é promessa Você falou tá falado Tá falado Tá falado Tá falado Tá falado